Eu que a pai ela chora, tem uma pele, uma vida com bogueira, falando da minha vida. Eu não vivo sem você, irmãs, viu? Mas eu não vivo sem você e você não vivo sem mim. Ela me conheceu cachorro,亀 que eu não mesmo. Eu não vivo sem você e você não vivo sem mim. Ela me conheceu cachorro, eu não vivo sem mim. É uma trota, é a menor? Música Anaparco!